Você termina o dia com aquela barriga tão estufada que parece até que você está gestante? E os gases incomodam? Conversam com você o dia inteiro e ainda tem um odor fétido e constrangedor? Calma! Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e hoje eu venho aqui partilhar a receita essencial para quem precisa desinflamar o corpo e vencer aquela barriga estufada e todos os problemas provocados pela inflamação. Perguntas que me fazem sempre. Por que a barriga estufa? Gente, podem ser N situações, mas o que eu mais vejo é, primeiro, enzima digestiva que não está executando aquela função primordial que é acidificar o estômago para que lá aconteça a primeira quebra da proteína. E quando não quebra a proteína no estômago, ela vai toda daquele jeito grande encontrar no seu intestino e as outras enzimas não reconhecem o que é aquele ET que chegou ali. Então, você começa a fermentar e estufar. Então, isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade também é você estar ingerindo proteínas de alimentos que o nosso corpo não entende, que são, digamos assim, produtos que não estavam na natureza quando o homem evoluiu. E quem são eles? Não tínhamos padaria, portanto nem curral e, portanto, leite de outro animal que não seja o leite humano está arriscado. Ele sempre vai fazer você estufar e ter gases. O glúten. Você já viu alguma coisa com glúten na natureza que Deus colocou para nós comermos? Não tem. O glúten é uma proteína que só existe nos cereais e cada cereal tem a sua. Então, a do trigo é que se chama glúten. A da aveia, a avenina. E assim sucessivamente. Agora, não existe nada na natureza com glúten para você comer. Aí você come, não quer estufar. Outra pergunta. O que são aquelas substâncias putrecinas e cadaverinas? E por que deixam os gases ainda mais constrangedores? Bom, o nome já diz. Putrecinas e cadaverinas. Então, é no estômago que você faz a primeira quebra da proteína. Mas, depois dessa quebra feita, você tem que entregar para o intestino, aonde começa lá no intestino delgado, uma sucessão de quebras. E você já tem ali um monte de enzimas esperando. Só que cada uma sabe como vai receber e o que ela tem que fazer. Só que, de repente, você não quebra no estômago. Vem aquela proteína enorme no seu intestino, que nenhuma enzima entende. E adivinha quem adora comer proteína não digerida? As más bactérias do seu intestino. E são essas más bactérias que são as produtoras de putrecinas e cadaverinas. Que, dentre outras coisas, fazem você estufar, ficar com aqueles gases fétidos. E tem mais uma coisa. Putrecinas e cadaverinas, sabe o que são? São aminas que prendem o intestino. Será que o meu intestino preso não é produto delas? E vocês sempre me perguntam, mas quais os produtos alimentícios que mais estufam a barriga e provocam gases? Gente, acabei de falar. É leite e todos os seus derivados. Leite de qualquer animal, qualquer mamífero, quando produz o seu leite. É para a cria desse animal. Então, a vaca, quando ela produz o leite dela, é para o bebezinho dela que pesa 60 quilos. Como é que você vai digerir isso? Não tem como. Isso vai ficar armazenado, estufando no seu estômago primeiro e depois no seu intestino. O glúten. E, claro, nós temos muitos alimentos que são interessantíssimos, mas provocam gases, que são aqueles que têm enxofre na sua molécula. Mas, gente, isso não é do mal. Então, você tem que primeiro diferenciar o que é normal do que não está normal. Entende? Porque fermentar é esperado porque é o papel das suas bactérias intestinais do bem. Só que os gases que elas provocam não têm odor algum. E qual é a recomendação para o consumo de legumes crus no período da regeneração da microbiota intestinal? Melhor apostar nos cozidos? Com certeza. Mesmo porque você, quando tem uma microbiota intestinal desequilibrada, pensa no tanto de coisa errada que você está comendo e você está criando um exército para tentar quebrar um monte de coisa que não é natural. E, de repente, você come uma folhinha de alface e fica desse tamanho. Então, enquanto nós estamos colocando ordem na casa, nada melhor do que você apostar nos cozidos. Porque, assim, com a fibra abrandada, isso vai ajudar demais. Só que, é a tal história, não vai esquecer de mastigar 30 vezes a cada garfada para evitar justamente os gases e o estufamento. Porque o fato de você mastigar, você está quebrando os alimentos e disponibilizando o melhor para assando as enzimas. E outra coisa, não fica falando enquanto você come que você engole ar. E por que eu amo o chá de alecrim? O alecrim é um modulador das nossas enzimas digestivas. Por quê? O que é um modulador? Tem um pouco, ele aumenta. Tem muito, ele diminui. Pois é. Essa plantinha maravilhosa, que era o meu nome, né? Gisela alecrim quando eu fazia fitoterapia. Porque eu amava alecrim. O chazinho dele, antes das refeições, você vai ver como vai ajudar bastante a melhorar a produção do ácido clorídrico ou retirar o excesso. Qual é a receita do overnight de chia com aveia para melhorar o estufamento? Tão simples, tão gostoso e eu aprendi isso num navio que tinha no café da manhã. Eu amei, trouxe para dentro da clínica. Você vai pegar duas colheres de sopa de grãos grossos de aveia, tá? E para cada duas colheres de sopa de aveia, uma de chia. Aí você coloca tudo junto e cobre bem alto com água. Leva para a geladeira de um dia para o outro. Você vai ver que quando você mexer, está assim, uma coisa parecendo um mingau. E o que você vai fazer? Você pica uma fruta. Eu adoro maçã verde. Porque ela dá crocância e tem aquele gostinho que mistura super bem com tanto a aveia quanto a chia. E não precisa ficar gastando dinheiro com leite vegetal. Água resolve e bota a maçã picadinha e olha, no dia seguinte você vai ver que sucesso. Por isso, eu sempre digo que a melhor forma de ter o corpo que você deseja e o bom funcionamento do organismo é desinflamar. É assim que você assume o lugar de protagonista no palco da sua vida. E aí Obrigado.